Bom dia, gente! Ai, filó! Olha lá, que linda que tá a minha bugaville. Muito linda, né? Ali eu tinha muitas. Eram três ou quatro. Cada uma mais linda. Vou ver se eu consigo foto pra postar uma hora. Eu reformatei o meu computador e não acho nada mais. Tá difícil de achar minhas fotos. Coisa mais linda que era. Mas aí cortei porque uma virou um tronco gigante. Fiquei com medo de quebrar o muro. E fiquei com uma branca e uma vermelha que não vai pra frente de jeito nenhum ali. Agora essa, olha que linda que tá. Não vou cortar, não. Essa eu não vou cortar. Minha horta de açafrão que a cerquinha caiu em cima. Aconteceu isso. Tá horrível, né? Mas eu não vou mexer, não. Vou deixar pra ver se eles brotam novamente. Eles nunca deram flor, o meu açafrão. O meu açafrão seca sem dar flor. Não sei se existem outras qualidades, porque eu sei que tem um que dá uma flor, que é do pestilo que tira o açafrão. O açafrão parece que chama açafrão da Índia, não sei. Caríssimo, né? E esse é o açafrão da terra. A curcumina. Não sei se esse dá flor. Aqui em casa nunca deu. Agora eu vou comer umas. Amorinha. Tomar meu café da manhã. Aí outro dia eu recebi uma amiga aqui. Outro dia não. Já tem tempo. Antes da pandemia. Ela pegou umas e foi lavar umas amorinhas. Tem que lavar bem direitinho. Realmente tá cheio de bichinho, sabe? Mas eu venho aqui todo tipo, como assim, do pé. Eu acho que ela perde o gosto se eu levar lá pra lavar. Gente do céu. Agora começa aquele problema. Além da terra, isso, joga. Joga a terra em cima da celeste. Joga. Além da terra que eu mexo sempre. Mas a terra é fácil de limpar, né? A unha, né? Agora esse escurinho aqui da amora não é fácil de limpar, não. Nossa mãe. Essa tá estragada, né? Essa tá estragada. Não, não tá estragada, mas tá arrebentadinha, né? Aí, pra limpar essa mão eu posso lavar a louça o dia inteiro. Que as unhas continuam vermelhas. Bom, se fosse vermelha tava bom. Fica preta, né? Ó. Fica preta. Aqui não tava. Olha aqui. Mais paciência, ó. Hum, gente. Hum. Hum. Tem uma aqui que eu acho que eu tenho que lavar. Hum. 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 Quando começam a lancer as amoras, esse é o meu café da manhã. Aí eu não levo lá pra lavar, não. Tiro assim. As folhinhas. Abro assim. Pra ver se tem bichinho. E a sobrantinha aqui. E vou comendo. Se olhar muito também não come. Se olhar muito acaba indo lavar lá. E eu da última vez até pensei em colocar luva pra vincolher as amoras. Porque como eu fico gravando os vídeos, não tem jeito. Só se eu ficar com a mão na água sanitária pra tirar essa cor preta das uvas. Aí, pensei em usar luva. Gente do céu. A caixa de luva de 27 reagentes da pandemia tá 120 e tanto, 130. Quem que aguenta? Eu que gasto, nossa, nem sei quantas caixas por mês. Vou colocar luva pra colher a mora. Não vou. Tem que sujar a unha mesmo. Hum. Nós não tão muito madurinha hoje. Quando elas estão madurinhas, elas tão mais docinhas e mais molinhas. Eu tiro essas coisinhas que tem aqui. Olha. Tá vendo? Talvez sem a câmera eu nem visse isso. Chegou, furacão? Você não gosta de a mora, não. Bom. Deixa eu ir lá fazer meu cafezinho. Vou fazer um suco verde. Vamos lá. Então, gente... Essas cenouras, elas estavam totalmente murchas. Aí, coloquei na água e pus lá na geladeira. Ficaram dois dias lá na geladeira nessa água. Até esqueci dela, porque a luta é muita. Ó, já diz que as caixas estão perfeitas, gente. Perfeitas. É durinha, como se tivesse chegado agora do supermercado. Fresquinha. Que dica. Agora, pra eu não esquecer, eu já vou bater todas no liquidificador agora, pra fazer meu suco verde. Junto com couve, maçã, inhame, gengibre, pepino, um pedaço de abóbora colhido no quintal. Então, hoje eu estou fazendo com gengibre, brócolis, ora pronobis, cenoura e inhame. Couve não tem. Abóbora tá... Ah, faltou abóbora. Vou colocar um pedacinho de abóbora. E vou espremer o limão. Depois, ali, depois de meia hora mais ou menos que eu tomo esse suco, eu como alguma coisa, ou uma tapioca com queijo, uma coisa assim. E aí, vou pegar a minha batalha, que eu volto com vocês, terminando as mudinhas. Então, gente, olha como ficou o meu suco. Ficou meio alaranjado, né? Mas repleto de vitaminas. E é bom pra começar o dia. Enfrentar a filó. Né, filó? Enfrentar você. Botei ela na coleirinha, mas fica caminha, fica brinquedinho. Água. Primeira vez que eu faço isso. Aliás, ontem foi a primeira vez. Dormi o tempo todo. Depois soltei pra ela fazer aquela bagunça que ela fez ali, que eu vou limpar agora. Deixei ela na corrente, enquanto eu estava varrendo. Porque ela é pior do que vento, quando você está varrendo. Pior que ventania. Acabei de varrer o quintal, a grama. Não do jeito que eu queria, porque... E agora eu acho que vou começar a replantar novamente as minhas plantinhas. Minhas rosas do deserto. Mamãe ainda dorme. Olha lá. Ela tira os pedaços da escada e vem trazer cá pra porta da cozinha. Tomei meu café. Passei um paninho no fogão. Hoje comi um pãozinho de sal, que eu esquento na fritadeira elétrica, mas fica uma delícia. Eu congelo o pãozinho, pra não precisar ficar comprando todo dia. Aí coloco na airfryer e fica uma delícia. Deixei o coco dela lá, se ela quiser morder. Não sei onde que ela estava, já devia estar fazendo alguma coisa errada. Mas varrer do jeitinho que eu gosto da grama ficar bem verdinha, bem limpinha completamente, eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Porque ontem eu puxei o saco de areia, né? E tem outro saco de areia lá na frente que eu vou ter que pegar hoje. Mas já dei uma arrumada. Não varri aqui. Aqui tá sujo. Isso. Querendo pegar meu dedo ou chinelo. E agora eu vou fazer as minhas mudinhas. Mas esse chão eu vou limpar só depois que eu acabar de fazer, transplantar as mudas. Que eu não sei aonde que eu vou colocar os vasos. Por quê? Eu tinha imaginado colocar um tijolo e espalhar pelo quintal as rosas do deserto. Um tijolinho, sabe? Espalhar a vulsa. Porque meus cães são velhos, todos adotados, já chegaram velhos aqui. E não tem esse costume de estragar as coisas. Agora, essa daqui, a renda portuguesa tá ali. Eu tive que tirar de lá e colocar em cima da mesa. Porque ela destrói tudo. Eu não tenho lugar pra colocar as coisas mais. Olhem como que está isso. Outro, né? Que eu vou colocar nas... Tô colocando nos vasos. Depois eu vou dobrar, vou botar no guarda-roupa. Mais aquele saco ali de carvão. A capa aqui era da cadeira. Que eu quis fazer de caminha pra eles. Pra eles ficarem num lugar mais macio. Mas ela tava comendo tudo. Olha lá. Ela picou uma inteira numa noite. Aí, eu ainda fiquei com pena, coloquei essa também. Olha lá. Não pode. Aí, vai ser dela. Mas na hora que ela tomar juízo. Enquanto isso, coitado do Pepito. Dorme no chão duro e ela também. Botei umas toalhas grossas pra eles dormirem em cima. Aqui é assim, gente. Cuidão. Chegando uma mensagem lá. Deixa eu ver. Que eu tô esperando uma pessoa pra ver uma rampa lá na frente de casa. Só vou mostrar pra vocês depois. Por causa do meu... Tô ensaiando pra começar a replantar e enrolando, enrolando. Tô cansada. Já tô esquentando de novo meu cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho com canela. Que quando eu acabar de replantar as mudas, eu vou ligar a mangueira e vou lavar a cozinha, área, varanda. Vou lavar tudo. Depois que eu acabar isso, sabe Deus a hora que vai ser, né? Mas o cafezinho com canela me faz falta de manhã. E a canela tava lá fora. Porque eu tô usando pra cicatrizar, colocar na... Então, hoje cedo eu tomei o cafezinho sem a canela. Agora eu vou tomar com canela. E aí eu tenho que animar a pegar naquelas mudas. Eu tô desanimada porque eu não sei onde eu vou colocar. Mas vou arrumar um lugar. Gente, é café solúvel também. Eu gosto muito do outro café, né? Que a gente coa. Só que... Ele... O perfume dele é maravilhoso. Eu acho que aquele café eu gosto mais do perfume do que do sabor. Eu gosto do sabor na casa dos outros. Quando eu tomo um café fora de casa. Que eu tô viajando, paro em alguma parada. Aí eu gosto. Agora... Na minha casa eu não gosto. Não sei se é eu que não sei fazer o café. Mas eu não gosto. E também parece que ele não me faz bem. Agora esse aqui tô viciada. Viciada. A canelinha. Vou tomar meu cafezinho. E vamos em frente. A transplantar as mudinhas de rosa do deserto, né? Chega de blá, blá, blá. Gente, aqui na bandeja, ó. Eu vou fazer assim, ó. Coloquei a colher ali. Eu não tenho pazinha. Ó. Tira o torrão inteiro, tá vendo? Eu nem vou levar a bandeja pra lá pra não mexer com as outras que tão pequenas. Recapitulando, porque esse vídeo vai ser a continuação do outro, né? Do primeiro, do replantio. Talvez seja numa semana seguinte. É... Eu troquei. Coloquei o filtro no fundo e as pedrinhas por cima. Porque o... A rosa do deserto, ela gosta de pedras. Então, por isso, eu tô colocando a pedra por cima. Que é capaz de degradar as raízes dela. Eu já tirei lá o torrãozinho, ó. Coloquei ali. Tinha esquecido de programar os vasos. Vou programar os vasos pra continuar retirando e plantar. Filó. Filózinha querida. Vem cá. Vem cá. Não faça isso. Vem cá. Vem cá. Isso, menina. Não pode. Senta. Assim. Nós veremos os cachos de Jade. Esse ficou um pouco abaixo. Aí eu tirei. Levantei ele. Mas aí tá com pouca terra o vaso. Então, eu vou tirar um pouquinho da terra do vaso do vizinho aqui. Do esse vasinho. E vou acrescentar aqui. Ela ficou um pouco abaixo do que eu gosto que ela fica. Agora, gente, a poda que eu tô fazendo, eu tô com muita pressa de colocar esse vídeo, porque eu tô tão feliz de estar replantando. Eu vou colocar antes de ver o resultado. Porque eu gosto de, como eu não sei fazer nada disso, isso eu faço por intuição, essas coisas, e pelo que eu vejo na internet. Mas a minha mão nunca fez. Então, essa poda, pical, essas coisas, eu não sei se vai dar certo. Então, eu gostaria de mostrar esse vídeo daqui três meses. Mas daqui três meses eu filmo tudo e mostro se deu certo. Se não deu, eu falo pra vocês. Ó. Mas tem muita gente que faz poda pical aí no YouTube. E que são pessoas que têm já bagagem. Tá? Pra vocês verem como é que é. Ó. Eu tirei. Tô até plantando as folhinhas, quem sabe, não nasce. Agora ali eu vou colocar um pouquinho de canela. Vou tirar melhor. Ó. Tirei mais um pouquinho. Vou tirar mais não, senão eu vou acabar tirando a folha. A outra folha. Ó. Botei a canela, que aí ela vai crescer os galhos aqui pra baixo. Como as outras que eu vou mostrar depois. Eu não tô colocando adubo nenhum agora. Porque senão eu vou ficar sem saber em qual que eu pus e em qual que eu não pus. Quando eu transplantar todos que eu tenho que fazer o transplante agora, aí eu vou vim colocando o adubo em todas. Não sei porque, plantei duas juntas. Devia ser uma que eu não tava botando muita fé, né? Alguma semente. E eu acho que eu não tô com vontade de retirar não. Vou deixar as duas juntas pra fazer uma experiência. Né? Tudo aqui é experiência. Isso eu nunca tinha feito na vida. Pensa bem. Se eu não sou uma pessoa de muita paciência. Pensa bem. Ela pega aqui em cima. Eu tenho medo, sabe de quê? Essa mesa cair. Que é vidro. Vou ter que arrumar uma pessoa pra tirar essa mesa, desmontar. Então, gente, olha as raízes que estavam sendo. Essa estava na bandeja. Então, gente, sempre molhar a plantinha antes de retirar. Porque aí a terra compacta e você pode tirar sem esfarelar. Eu tava tirando uma sem molhar, tava esfarelando. Pronto. Vamos aprendendo, né? Quer dizer, eu vou aprendendo e vou passando aqui, né? Parada porque acabou o substrato. Vou ter que comprar mais, esperar chegar. Enquanto isso, eu descanso. Né? Vou dar mais uma revirada na casa. Uma arrumada, né? Revirada, uma arrumada na casa. Olha, mamãe, você já acordou? Já são nove e quinze, mais ou menos. Eu acordei às seis. Comecei o vídeo às seis. Fiz o meu segundo café às nove. Então, agora não são nove, não. Agora já devem ser umas nove e meia, mais ou menos, da manhã. Então... Vou dar uma parada. Vou jogar aqueles copinhos no lixo. Antes que... A fila, muito feliz. Muito feliz mesmo disso que eu tô fazendo hoje. Nossa, nem tô me importando com essa bagunça que eu tenho pra me arrumar. Nem tô me importando. Vou arrumar feliz. Feliz. Tão bom, né? Ô, meu Deus. Obrigada. Muita gratidão a Deus por tudo que Ele me concede. Amém, Jesus. Eu tô com uma amiguinha, freira. Muito importante. Foi muito importante na minha... Não reconciliação, porque eu nunca me afastei de Deus. Mas me mostrou um outro ângulo da igreja. E... Ela teve Covid. Teve na UTI. Mas, graças a Deus, já saiu. Está bem. Recuperando bem. Lá em casa. No convento, né? E eu tava querendo fazer uma geleia. Pra levar pra ela. Gente, a geleia... Com esse monte de cachorro... Quem não gosta de cachorro? Mas eu faço as geleias à noite. Depois que a casa já tá toda limpa. Os cães estão dormindo. E a cozinha está fechada. Pra não ter vento. Pra levar pelo pra lugar nenhum. Porque eu tenho isso tudo. Mas eu também sou muito enjoada com esse tipo de coisa. Então, é triste. Conciliar essas duas coisas, sabe? A relia, a pelo. E ter os bichinhos, né? Então... Doida pra fazer uma geleia pra levar. Mas, eu estou sozinha. Não posso sair de casa por causa da mamãe. E o pretinho grita também quando eu saio. Se não for pela mamãe, tem que ser pelo pretinho. Que não pode deixar ele gritar. Que incomoda os vizinhos. E eu queria fazer uma geleia. Pra aproveitar também muita polpa que eu tenho guardada na geladeira. E levar pra ela. Uma boa oportunidade de eu gastar minhas polpas, sabe? De frutas. Mais de cajamanga. De maracujá do mato. Amore. Eu tenho isso tudo congelado. Então, eu queria esvaziar o frizz. E, ao mesmo tempo, levar pra freira. Uma geleinha. Então, depois disso tudo feito. Arrumado, limpo. Eu vou pensar nesse outro caso. Da geleia. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Do transplante das mudinhas. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada pra quem assistiu. Espero que vocês tenham entendido. Também, a intenção não era ensinar. Eu tava fazendo, aprendendo junto aqui com vocês. Em questão de identificar as mudinhas. Eu tava aprendendo no canal do Luciano. Parece que é Rosa do Deserto de Goiás. Uma coisa assim. Não sei não. Não gravo o nome. Não leio. Eu vou assistindo o vídeo. Então, parece que ele é Luciano e a esposa dele é Cris. Eu tô aprendendo com ela. Eu tô aprendendo com ela. E eu não fiz nessas. É identificar a semente de qual Rosa do Deserto veio. Pra quando crescer eu saber. Essa foi de tal. A mãe dessa é tal. O pai dessa é tal. Entendeu? Eu não coloquei etiquetinha também. Nem sei onde compra. Tem que ver onde compra as etiquetas. Pra eu identificar. Então, isso é uma dica. Quem tá colhendo semente aí, pela primeira vez como eu, identificar de qual plantinha, de qual Rosa do Deserto. Lá no Luciano, vou aprendendo. Então, isso eu não fiz. Então, aqui ó. Eu não sei qual foi a mãe da Rosa do Deserto. Dessas sementes. Qual foi o pai. Não sei. Entendeu? Isso é importante. Daqui pra frente, agora, eu vou identificar. Se eu achar onde compra as etiquetas. Que eu não sei. Então, um abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Terminei de lavar. Passei cera. Não tem nada bonito. Nem decorado. Nem coisa nova. Nada. Tudo coisa velha. Mas, limpinho. Tudo tem seu lugar, né? Aquela... Pra lá ainda, eu tenho que tirar ela dali. Aquela Rosa do Deserto. Grandona. Eu tenho que fazer ela aqui pra fora. Mas, eu vou fazer, como eu falei. Retornar com a escada. Eu fiz essa rampa. Essa rampa ficou muito em pé. Não consigo subir. Nem com a cadeira de... Nem a pé que me dirá com a cadeira de rodas, né? Então, eu preciso pensar numa rampa. Estou pensando. Então, eu vou tirar essa rampa daqui. Então, por enquanto, não posso trazer a Rosa pra cá. Mas, eu vou, quando mexer, vou ver um lugar pra colocar as Rosas do Deserto. Aí. Quando fica limpinho, fica bonitinho, né? Eu passo cera uma ou duas vezes por semana. Mas, não tem muita solução, não. Porque o pretinho, ó... Não sei se dá pra vocês verem. Tem uma risca aqui de xixi dele, ó. Então, é difícil. Tem que ser... Não pode nem ser duas vezes por semana, né? Tem que ser todo dia. Um horror quem aguenta, né?